Eu acho que neste momento a economia solidária em Portugal, e dou falar em Portugal porque a economia solidária é um movimento que hoje é mundial. Já foram organizados seis encontros mundiais de economia solidária nos vários continentes, em África, na Ásia, na Europa, na América do Norte e na América do Sul. Só para dizer, estamos a falar de uma coisa que em Portugal ainda tem pouca expressão, mas que é muito importante já em vários outros países. Inclusive há países que já têm ministros ou secretarias de Estado de economia solidária. O caso do Brasil era um caso que nós citávamos como exemplar. Neste momento, infelizmente, não podemos citar porque foi uma secretaria que foi abolida pelo novo governo. Mas, enfim, o processo político do Brasil ainda vai a meio caminho e, portanto, vamos ver em que é que vai dar. Mas, de facto, foi uma das perdas com este processo de destituição da Dilma Rousseff. Foi precisamente a perda de uma coisa que era histórica e era, digamos, um exemplo para todo o mundo, que era uma secretaria de Estado bastante ativa da economia solidária. Bom, mas em Portugal o que é que falta? Portanto, ainda estamos muito no início do caminho. Bom, a meu ver, falta primeiro, o primeiro não é necessariamente esta prioridade, mas falta, claramente, uma melhor sistematização do que é que a economia solidária nos caminhos que tem vindo a percorrer em Portugal e tornar isso visível, digamos, dar a conhecer. Porque a maior parte das pessoas nunca ouviram falar, não sabem o que é, ou, quando ouviram falar, confundem muita coisa. E, portanto, era importante dar a conhecer esses caminhos na sua diversidade. Mas isso implica outra coisa, que é uma segunda necessidade, que é os grupos que se reivindicam da economia solidária estarem unidos. Foi por isso que criámos a rede de empresas de economia solidária, mas ela ainda é recente, portanto, ainda não percorreu completamente esse caminho, que é de estarem unidos para, entre si, construírem a sua identidade na diversidade. Não é na uniformização, mas na diversidade. Isto é um processo que ainda não está consolidado. Quer dizer, nós ainda não dialogamos o suficiente entre nós para nos percebemos na nossa diversidade. e a diversidade pode ter a ver com coisas como, eu dou um exemplo, uma cooperativa como a Terra Chã, que tem conseguido já um efeito de comercialização e de visibilidade e de atração de públicos e de formas de turismo e de parcerias com empresas e tudo. Por exemplo, que o Juncal do Campo não conseguiu ainda, ainda está, nem conseguiu ainda, nem sequer se calhar quer conseguir. E tem a ver com uma dinâmica mais comunitária, mais local, menos comercial, mas que passa para a realização de mercados conviviais, por exemplo. O que é importante não é tanto fazer dinheiro, mas é a troca de experiências, a troca de produtos, incentivar as pessoas a trazerem os seus produtos para o mercado local e ter alguma expressão comercial, sem dúvida, mas não é esse o objetivo principal. Por exemplo, dou-lhe estes dois exemplos por dois exemplos que estão em discussão neste momento na rede. Estamos a falar de duas formas de economia solidária, uma mais ousada do ponto de vista comercial, e já mais à frente, e a outra que está mais localizada, que neste momento não pretende ir muito longe desse ponto de vista, mas, pelo contrário, que tem desenvolvido muito a parte substantiva da economia, ou seja, a parte social, a parte cultural, a parte ambiental, são aspectos que têm vindo a ser desenvolvidos sem dar tanta importância, em ponto de vista estratégico, à questão comercial, mas dando mais importância à outra. E tudo isto é economia solidária na sua diversidade. Portanto, esta identidade nós ainda não conseguimos construir, isto é absolutamente fundamental. Outra coisa interessante será, eu costumo dizer, e se calhar antecipando uma questão que me iria pôr do que eu prevejo, do que normalmente acontece nestas conversas, a nossa rede é composta, para já, para já, de quatro ou cinco lógicas diferentes. Uma, que é a que eu chamo o movimento, os movimentos católicos ligados à ideia de solidariedade, mas que não se reveem na instituição, nem nas organizações da economia social mais ligadas à igreja, como, por exemplo, muitos dos centros-chefes parricais e coisas desse tipo. Estou a falar de movimentos mais ou menos autónomos, auto-organizados, que alguns até nem são reconhecidos pela instituição, mas ligados aos movimentos operários e aos movimentos rurais, aos movimentos católicos rurais, sobretudo na zona oeste, naquela zona ali entre Torres Vedras e Torres Novas. Esse é um dos filões da nossa rede. Outro filão é o filão dos novos cooperativismos agroambientais, que eu chamaria agroambientais, ou seja, cooperativas do meio rural, que trabalham a ideia da produção agrícola em modo de produção biológica, mas também casar isso com outras preocupações ecológicas, como ligar isso ao turismo, por exemplo, ao turismo ecológico, ou ligar isso aos circuitos curtos e à aproximação entre produtores e consumidores. Portanto, há um conjunto de novos cooperativismos que têm a ver com esta lógica. Isto é um segundo filão da nossa rede. Depois há um terceiro filão que está presente, mas que ainda tem potencial para ir mais longe na nossa rede, que é o filão da economia de transição, dos movimentos de transição e da permacultura, que também estão ligados às questões ecológicas, mas por outra via, pela via do neo-humanismo, pela via da valorização, sobretudo da ecologia em si, mais do que da parte social, por exemplo. Isto é um terceiro filão. Depois temos um quarto filão que é muito curioso, ao qual eu estou neste momento muito sensível, que é o filão, ou os filões, é uma pluralidade neo-anarquista, dos movimentos libertários, portanto, que combatem o mercado mas também não se reconhecem no Estado e alguns até promovem formas de economia que eu diria quase rebeldes em relação ao quadro institucional. e temos hoje um grupo importante a aproximar-se de nós que vem deste lado. É o caso da Cooperativa Minga, é o caso do grupo da Cova de Amor, é o caso do grupo dos Anjos e da Graça, e é o caso dos grupos ligados ao software livre também, de certa forma vem por aí. E depois temos um quinto filão da nossa rede, que é o filão mais académico, ou seja, dos investigadores que têm apoiado projetos ou que têm investigado e que têm procurado sistematizar as ideias sobre isso. Esse filão académico neste momento tem quatro, digamos, eixos, que é o eixo Isqueté, o eixo Lusófona, o eixo Faculdade de Economia de Coimbra e o eixo... são eixos desiguais, não têm todos a mesma importância. E o quarto eixo que é o eixo da Universidade do Porto, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Então posso depois citar alguns nomes concretos. Bom, e portanto, isto são aquilo que eu designo os cinco filões fundamentais da nossa rede. Depois há outras experiências mais isoladas que eu não me atrevo a classificar ainda. E se calhar estas classificações é a nossa mania mais académica de que queremos ter sempre tipologias, não é? Se calhar é um bocadinho ousada, mas pronto, é a tipologia que eu neste momento faço. E portanto, uma das coisas é precisamente nesta diversidade construirmos a nossa identidade na diversidade. sem ser pela uniformização. E isto não é fácil, não é? Portanto, é uma das coisas que é necessária para a economia solidária hoje. Depois, outra coisa. Mas isto que eu disse até agora são sobretudo necessidades internas, ou necessidades externas. Bem, a primeira já é um bocadinho externa porque é a divulgação, não é? Embora tenha a ver com o facto de também nos autoconhecermos. Mas há outras coisas que faltam neste momento da economia solidária. uma é ela ser reconhecida pelos outros grupos. E daí que neste momento nós estamos ainda na fase de afirmarmos a nossa distinção, quando já queríamos estar a afirmar a nossa união com os outros. porque até agora, e eu dou-lhe um exemplo. Eu estive na fase da criação da CASES, na altura, em representação da ANIMAR, da rede ANIMAR, que é a rede de associações de desenvolvimento local. E uma das coisas que eu tentei já nessa altura, isto foi há quatro, cinco anos, 2010 ou 2011, uma das coisas que eu tentei lutar foi para que a CASES, se não no nome, pelo menos no estatuto, se designasse como economia social e solidária. E a verdade é que eu não consegui porque ninguém aceitou esta ideia. nenhuma das outras famílias da economia social, a União das IPSS, a União das Misericórdias, a CONFECUP, a CONFAGRI e a União das Mutualidades, as outras cinco grandes famílias que estão na CASES, e o próprio Estado, não aceitaram isto, porque acharam que a economia solidária não era uma expressão de grande interesse e de grande conveniência. E, portanto, eu não consegui, na própria estatuto, que isso passasse. E, portanto, uma das coisas que neste momento é absolutamente importante é reconhecer que a economia solidária existe, é uma corrente que ganha expressão, tem cada vez mais expressão, neste momento já tem uma rede inclusiva, e tem que ser reconhecida como um fator de enriquecimento da economia social e solidária. Para passarmos a falar em Portugal de economia social e solidária, como já se fala em França, como já se fala em algumas horas de Espanha, como já se fala em Luxemburgo, como já se fala no Canadá, como já se fala em muitos países. Mas, em Portugal, não. É economia social, economia social, economia social. E daí que uma das nossas lutas seja para que a lei de base de economia social se passe a chamar lei de base de economia social e solidária, como já acontece em alguns países. E, portanto, é uma luta que tem a ver com este reconhecimento. E falta-nos isso do ponto de vista formal. Do ponto de vista académico, já vamos tendo algum reconhecimento. O facto de existir um mestrado de economia social e solidária aqui no ISCTE há dez anos tem, a meu ver, contribuído para isso. Enfim, estou a falar em causa própria, porque fui eu que criei esse mestrado. Mas eu acho que sim, porque tem passado por aqui muita gente ao nível desse mestrado, e já temos uma série de testes vendidas de economia social e solidária. Mas é o único mestrado que continua a dizer-se de economia solidária. É interessante que nos últimos anos multiplicaram-se as prós-graduações e os mestrados de economia social, que já é um sinal interessante. Mas de economia solidária isto é único, continua a ser único. E, portanto, ainda não há essa validação, esse reconhecimento e, portanto, isso é uma coisa que nos está a faltar. Porque, a partir daí, nós podemos dedicar muito mais esforços àquilo que nos une na luta comum do que àquilo que nos distingue. Porque, como não nos reconhece, nós neste momento temos de estar a reivindicar o que é, porque é que nós queremos que haja uma expressão economia solidária e um conceito e uma marca, digamos assim. Portanto, temos de dedicar muito dos nossos esforços à distinção, quando queremos dedicar o nosso esforço à união com a economia social e solidária. Bom, e depois há outras lutas mais pragmáticas, que neste momento também estamos a desenvolver e que são coisas que são necessárias para nós, e que, em alguns casos, têm a ver com lutas que são comuns à economia social. Por exemplo, a revisão do Código Cooperativo foi proposto e aprovado na legislatura anterior, no quadro da legislatura anterior. E que, a nosso ver, fere de morte alguns dos princípios fundamentais do cooperativismo. Por exemplo, o princípio da gestão democrática. Na medida em que admite a existência de investidores sociais que possam entrar nas cooperativas e votar em função do capital que lhe apõem, do número de ações, isto é uma ferida de morte naquilo que é um princípio proposto pelo cooperativismo desde a origem, que funcionou até agora, que é o princípio de que cada pessoa tem um voto, independentemente do capital que está na cooperativa. E, portanto, isso é uma das coisas que nós vamos lutar. É uma coisa que é comum às cooperativas, não é específica da economia solidária, mas nós achamos que é exatamente um exemplo prático de uma luta comum, que temos que desenvolver com a economia social, que esteja interessada também em defender isto, é evidente. Depois, outra coisa importante, é construirmos, digamos, formas de apoio e discriminação positiva para as organizações que praticam o bem comum e que perseguem o bem comum nas nossas sociedades, do ponto de vista do bem comum ambiental, do bem comum cultural, do bem comum social, etc. E lutar de vez contra aquela ideia que estas organizações vivem à custa de subsídios do Estado. Não. Nós temos que ter contratualização para a promoção do bem comum. É uma coisa diferente, não é? Portanto, é outra coisa que nós queremos lutar. Mas, do ponto de vista da economia solidária em si, eu diria que isto é o essencial. Ou seja, construção de uma identidade que seja clara, reconhecimento por parte da sociedade, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista cívico, quer do ponto de vista político e institucional, e que isso traduza depois nas próprias instituições onde isto é expresso, uma lei de bases, que diga que é de economia solidária, e um instituto público ou semi-público, quer caso, que diga que é de economia solidária também, não é? E são as coisas que neste momento é importante lutar para que a economia social e solidária seja reconhecida como tal, não é? Mas não tem sido fácil, não é? Porque, por um lado, a velha economia social resiste porque se sente ameaçada, por outro lado, há a confusão, a economia social assistencialista também diz que é solidária, não é? O que detrupa a nossa ideia de solidariedade, não é? Que não tem a ver com isso. E, depois, há esta moda agora do empreendismo social que é muito mais atraente, digamos assim, do ponto de vista do discurso e do ponto de vista do dinheiro que oferece do que a economia solidária. Porque a economia solidária não oferece o dinheiro que as empresas oferecem, não tem essa capacidade. E, portanto, é um discurso muito mais atraente. E, portanto, estamos num quadro que não é fácil, mas onde, apesar de não ser fácil, a verdade é que a economia solidária existe, está a emergir com força e com grande atividade. O que é que a economia solidária existe, está a emergir com força e com grande atividade. O que é que a economia solidária existe, está a emergir com força, E, portanto, é um discurso muito mais atraente, E, portanto, é um Camarote doance que έχam지도 imputar um aplicativo e tem a ver com graça sobre a economia que apresenta o reservatório deται com força e transporte, vê, como é que há, avez sus braú 마res e outros formdações que apresentaam wszystkich.